É impossível nesta primavera, eu sei Impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor, amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessária a nova abolição Pra trazer de volta A minha liberdade Se eu pudesse, brigaria amor Não vou, não quero Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessária a nova abolição Pra trazer de volta Pra trazer de volta Não, não quero Não, não quero Não, não quero Não, não quero